Veio até mim, com passos suaves, que eu nem ouvi Se aproximou, em tuas mãos, me tocou Então olhando, dentro dos meus olhos, enxergou Que eu nunca vi, e com o amor me disse Que se tudo acabasse, estaria aqui Estaria aqui Estaria aqui Se aproximou, em tuas mãos, me tocou Então olhando, dentro dos meus olhos, enxergou Que eu nunca vi, e com o amor me disse Se tudo acabasse, estaria aqui Estaria aqui Estaria aqui Jesus As situações mudaram mais Você Continua surpreendendo Sendo o mesmo Desde sempre Meu amor Eu guardo ele todo só pra ti Pois é o melhor que eu posso te dar Meu coração É só teu Desde que você chegou Tudo novo se fez 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 Desde que você chegou Tudo que você chegou Tudo que você chegou Tudo que você chegou Tudo que você chegou Jesus As situações mudaram mais Mas você Continua surpreendendo Continua surpreendendo Sendo o mesmo Desde o mesmo Desde sempre Meu amor Eu guardo ele todo só pra ti Pois é o melhor que eu posso te dar Eu posso te dar Meu coração Ela é só teu Eu vou Desde que você chegou Desde que você chegou Tudo novo se fez Desde que você chegou